A Comissão Europeia apresenta esta terça-feira uma proposta com novas regras sobre a forma como as multinacionais reportam as atividades relacionadas com negócios no bloco comunitário. Nesta linha, o comissário com a pasta dos serviços financeiros deverá anunciar em Estrasburgo que as empresas com operações e lucros de mais de 750 milhões de euros na UE passarão a ter de divulgar informações fiscais detalhadas não só às autoridades tributárias. Se a transparência não é automática, se suspeitamos que existe qualquer coisa oculta, então as coisas far-se-ão de outra forma, com outro estado de espírito. Prefiro a transparência que se verifica porque todos têm regras a partilhar, porque todos colocam coisas sobre a mesa, a uma transparência que surge a posteriori com a possibilidade de se ser denunciado. Pierre Moscovici levantava assim o véu sobre esta matéria na semana passada quando se disse também chocado com o escândalo dos Panama Papers. O comissário dos Assuntos Económicos e Financeiros defendeu a criação de uma lista pan-europeia de jurisdições não cooperantes em matéria fiscal no prazo de seis meses e a imposição de sanções. A proposta de diretiva da comissão ainda terá de ser aprovada pelo Parlamento e Conselho Europeu.